Música Fala galera do Titi For Free, tudo bem? Tô aqui hoje em São Paulo, pertinho do aeroporto de Congonhas, numa churrascaria Porque eu vim participar de um evento muito especial Olha quem que tá comigo aqui Olá pessoal Fala o Itabeira aí, tudo bem? Tudo bem, nós estamos aqui na Tendal Grilz, fica na rua Pag Leonardo, esquina com a rua dos Tamoios Lá do oposto da Passarela, aqui na Colônia do Ex, uma contraternização fechada pelo Brasil Onde nós tivemos o prazer de convidá-lo E eu poderia organizar esse encontro junto com o Irajara, em Rota Estrada e a gente não foi sempre Show de bola Bem, esse evento aqui é anual? Anual, todo mês, a gente vai ir em dezembro Todo ano em dezembro E dessa vez foi em novembro Mas o importante é que tá super animado, o pessoal tá se divertindo bastante E pra mim é um prazer imenso ter sido convidado pra estar com todo esse pessoal aqui nessa festa maravilhosa Nós fizemos algumas imagens, o BEI vai apresentar pra vocês, o pessoal aqui que trabalhou na Trans-Brasil Onde eu comecei na manutenção da Graça Pessoal de manutenção, pessoal piloto, comandante, comissário, enfim Vamos mostrar pra vocês um pouquinho dessa confraternização aqui do pessoal da Trans-Brasil Beleza? Bem, quer mandar um recado pro Tite? Um beijo pra todos vocês e mais uma deles foi obrigado Um beijo pra toda a direção do Tite do perfil Ficam com Deus, sempre Valeu pessoal, fiquem com as imagens Pessoal, boa tarde Hoje é dia 26 de novembro de 2020, uma quinta-feira Estamos aqui eu com o Fonseca, o Biro Valdexagas Pra elaborar esse encontro aqui Pessoal da Trans-Brasil aqui no Tendalgril, aqui na Rua Padre Leonardo, aqui na Rua do Ano do Tamoio Onde eu iria apresentar o membro da nossa cria Trans-Brasil Pessoal de manutenção, pessoal de voo em geral Como é que era seu nome na Trans-Brasil? Leila! Leila, ela era comissária da Trans-Brasil Tudo bem? Trabalhou muito tempo lá na querida Trans-Brasil Revendo meus antigos amigos do coração Ao qual eu compartilhei 16 anos de muita alegria Ele daqui, o Abronice Gamito Foi copilote e comandante também na nossa querida Trans-Brasil do 737 Né? Esse colega aqui, ó Empurrei avião com quem está me filmando O seu pecare Ela foi comissária da Trans-Brasil Como era seu nome na Trans-Brasil? Sibeli Sibeli Quanto tempo de Trans-Brasil? 11 anos de Trans-Brasil E esse nosso querido amigo aqui Que é novo no pedaço O Márcio foi da Vale Que voou comigo o Natan Latan Um amor de pessoa também Estamos aguardando novas oportunidades aqui na aviação É um prazer estar aqui com essa grande família da Trans-Brasil Ele foi meu instrutor de 707 para engenheiro de voo O seu Márcio, fala um pouco da sua experiência Estamos lá tocando, cara, sempre A gente tem experiência A gente vai tomando aos poucos É ir aprendendo com os alunos 71 anos e ele é da base Rio E eu trouxe um pra mim no 707 Por que você só fazia um revista? Conselho, é da Embraer O meu primeiro instrutor Onde 707, você vê o Márcio Por isso que é o Márcio Aí Porque eu aprendi bastante Daqui é o Reinaldo Trabalhou na parte da aviônica Na Trans-Brasil aqui em Mangara e Comunha O Márcio, o Márcio, o Márcio é silêncio Falta um pouco de você na tua aviação Parque Cruzeiro do Sul, 4 anos, 27 de Trans-Brasil e 12, quase 13 da Gol Esse daqui é o nosso querido Reinaldo Silêncio Trabalhando na manutenção na Trans-Brasil Eu, Osmarzinho, quanto tempo de Trans-Brasil? 10 anos 10 anos Hoje, ele é motorista de ônibus elétrico Hoje eu quero meu fã ser motorista de ônibus elétrico Motorheiro de ônibus, campeão de avião Ele hoje conduz o ônibus elétrico E é motoqueiro hein, dá uma olhada no esquina pro rapaz Coitava da pré-instalação dos motores JT8 do 727 JT307 CFM do 737 E CF6-80A do 767 Aprendi muita coisa com ele lá pré-instalação com o Chiquinho Tendemos um Tendemos um Tendemos um Quanto tempo de educação? Dezesseis anos Dezesseis anos Aê, apresente seu nome Mas eu trabalhei na geólica Trans-Brasil Mas eu fui na escolinha Depois eu trabalhei com ele Comandante Mais um amigo abençoso Aqui, ele vai te apresentar Tá bom? Meu nome é Mário E está mais conhecido como Mário Chiba Pelas amizades que eu tenho com ele E esse menino Primeira vez que eu conheci ele Ele estava sentado em estacionamento Virando um aeromodernismo Com o dedo E a gente tem essa amizade até hoje Há mais de 35 anos A gente fica satisfeito Ver todo mundo aqui com saúde Aqui é o Cláudio Lima Liminha Trabalhamos junto na manutenção Aqui no andar em Congonha Aí ele cresceu Foi piloto na Trans Brasil Comandante e instrutor checador na Avianca Fala um pouco de você Tive o privilégio de ser Essa figura maravilhosa O Itabeira aí Graças a Deus somos amigos até hoje Ficou muito tempo em resistência Um beijão pra todos aí Vem comigo aqui ó Fala um pouco Fala um pouco da sua história No Brasil Eu comecei na Trans Brasil como ajudante Depois de um ano passei Pra mecânica e pra holística Trabalhei de 85 Até 97 E como era o teu nome na Trans Brasil? O nome é Edson Torres Mas o pessoal me chamava mais como Bugalu Mais um amigo da aviação Aqui da nossa querida Trans Brasil Por favor aprende Eu sou o bicho Na Hidráulica Trabalhei na Trans Brasil na Hidráulica De 81 a 1990 Foi o melhor tempo que eu passei na Hidráulica Foi o melhor tempo que eu passei na Hidráulica Foi na Hidráulica E conheci esse grande amigo aqui também O Tabeira aí É de cá Muito obrigado Mais um amigo que foi da Trans Brasil Ele foi comissário Seu nome? Rádio Rio Quanto tempo Trans Brasil? 81 a 2000 81 a 2000 19 anos lá Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Coronel Alois É uma história que eu quero que todos saibam O pai dele era diretor de manutenção na Trans Brasil Seu Júlio José da Silva E quando eu fui fazer ficha na Trans Brasil Ele falou assim Faz uma carta pedindo emprego Então eu pedi que eu queria ser mecânico Queria ser piloto Queria ser isso Aí o pai dele falou Tua carta está muito bem elaborada Mas eu não posso levar no departamento pessoal Senão eles não vão te contratar Isso foi dia 9 de julho de 81 Aí ele falou Olha faz uma carta dizendo que você quer ser mecânico Subir na manutenção Pai dele Aí eu fiz Aí ele levou a carta no departamento Com o pessoal E me chamaram para ser Vida de mecânico E o pai dele falou Uma vez eu fui fazer uma carta numa macenaria Aí o menino falou que queria ser detalhador E eu falei que queria seguir o parque da aeronáutica Aí o menino foi contratado e eu não Então para que não aconteça comigo O que aconteceu comigo O que aconteceu comigo É que não aconteça com você o que aconteceu comigo Por isso que eu tenho tudo a deixar Então o meu O que eu sou até hoje Eu digo ao pai dele que não está mais aqui Eu não sei É que eu preciso Aplausos Quanto tempo de trans Brasil? A melhor companhia do Brasil E esses dois abençoados aqui Esse que me deu a primeira sessão de simulador E nós vamos 7-0-7 junto aqui O instrutor, checador da Gol hoje Admir Consano E é da Moca, hein? Amiga, oi! Foi meu instrutor, checador para a Comandante do 737 Em 1993 Base Rio Fala um pouco do teu tempo de força aérea A Trans-Brasil 46 anos voando 21 anos e 10 meses na Trans-Brasil Ó, meu instrutor também De flight na Trans-Brasil Do 7-0-7 E o pai desse menino aqui Que hoje é comandante na TAM Dorival Que estava no Acidente do Campo Chá de Serra Em quase 22 de março de 1989 e uma terça-feira O pai dele foi meu instrutor Hoje ele é comandante e é comandante Até o meu último dia Não tenho inimizade com ninguém Só tenho a agradecer a Deus e a todos que me acolheram Meu muito obrigado Que vai no Acidente do Campo Chá... Bebe no Ac oko, tremendo no Acwent true Que foi o que revelava Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal